Música Boa noite a todos, meu nome é Simon, temos um escritório com a sede lá em Curitiba, no Paraná queria agradecer a presença de todos, a ANSEC pela indicação, agradecer a Deus por mais um prêmio aí vindo da ANSEC, aos familiares, a minha esposa, meu filho, o Enzo, a minha filha Nicole e aos colaboradores lá do nosso escritório, o doutor Pablo Bosniak e o doutor Erickson Ivankio muito obrigado a todos, boa noite Música